A candidata presidencial norte-americana democrata, Hillary Clinton, prometeu arregaçar as mangas e enfrentar os grupos de pressão das armas nos Estados Unidos. A antiga primeira-dama e secretária de Estado pretende que sejam realizados controlos de perfil dos compradores e responsabilizar os fabricantes. Esta epidemia de violência armada não conhece fronteiras ou limites de qualquer género. Quantas pessoas têm que morrer até atuarmos, antes de nos unirmos como nação? Clinton falava na sede de governo de Manchester e New Hampshire para apresentar o plano de controle de armas poucos dias depois de um jovem atirador ter matado nove pessoas e ferido outras nove no campus universitário de Roseburg, no estado do Oregon.